A CIDADE NO BRASIL Kort neemt Griekenland de leiding over van de Europese Unie. Wat weten we eigenlijk van dit land? Hoe kijken Grieken naar hun Europa? En waarom zijn Milosevic en Karadzic in de ogen van de Grieken nog steeds volkshelden? Kort neemt Griekenland de Griekenland de Griekenland de Griekenland de Griekenland. Kort neemt Griekenland de Griekenland de Griekenland de Griekenland. E dois meses depois da ação de 11 de setembro Hava 86% da população da população Ainda ainda pensam muito diferente do que seus companheiros europeus sobre o surgimento da guerra e o pregamento da etnidade do mundo como um lutador para a paz foi na Grécia, no ano de 1993 Onde você tem toda a liderança da igreja da PASOK e da nova democracia todos estão presentes e aplaudindo o Karaziz Foi o dia em que o Karaziz disse o famoso comentário que nós temos com nós o Deus e os Grícius E o todo o estadio caiu e aplaudindo ele Aquele momento, vendo o Karaziz vendo todos, vendo todos vendo todas as massas tentando ele tentando tocar você é realmente chocada E asas, o Karaziz, o Mladic e a maior parte de piso Não são heróis, jamais são patrióticos Não são heróis heróis e patrióticos A Grécia publica opinião mantém o espécie de heróis dos ortodoxo-Servos irmãos Grícos políticos e intelectuales não querem falar sobre a guerra mas não querem falar sobre a guerra deixe de Ana crítica Um dos poucos Grícios que faz isso é o Takis Migas um jornalista de pesquisa um jornalista de pesquisa e escreveu em seu país Ele escreveu um livro que quase não quer dizer O Unholy Alliance Grécia e Milosevic's Serbia Eu decidi escrever esse livro porque eu fiquei tão frustrado pelo fato de que A grande maioria da Grécia população e seus políticos mostramou uma falta de compasão para a guerra de Bosnia e para os crimes que foram cometidos por Serbs e eu queria essa história para a guerra Factor está procurando Ingeborg Beugel Jarenlão correspondente Grícola O país que, no entanto, Slogodon Milosevic para sua última vacância Ele entrou com um privado na cidade de 1998 para esse país Hidra em casa na villa de um grícense tycoão A toda a vida conhecia o milagre Deetem foi feita Mas Milosevic foi bem-vindo Milosovic foi aqui O povo estava aqui. Eles estavam lá. O povo estava aqui? Sim. O povo estava aqui. O povo estava aqui. E a mulher e a mulher. O povo estava aqui. Eles eram de 20. Eles eram dos estrangeiros. Eles eram de estrangeiros. Então, eles eram de Beligradi. E também de aqui. E aí, sim. E aí, de lá, e de lá. E aí, por quê? E qual o valor foi para os eslenses? Foi o valor da governança da governança? Bem, exatamente. O mais possível foi isso. Porque eles eram os eslenses, a governança foi para os eslenses. Por favor, por favor, ou por favor? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Sim? Você era muito feliz, muito grata, muito grata, como você estava? Não, não muito feliz, mas apenas um pouco. Você ficou muito feliz? Um pouco. Quando ele pôs um aeroplânio, ele saiu e pôs no domaniário. Então, ele saiu aqui fora e pôs um aeroplânio, pôs em um aeroplânio, e o que aconteceu? Ele pôs no domaniário. Ele pôs no domaniário. Ele pôs no domaniário. Ele pôs no domaniário. A Grã-Perss não sabia disso. Eles não pudessem falar de milho. Ele pôs no domaniário. Mas ainda mais consta de milho. Os milho e instituições foram mais maior em jovens do Brasil. O que foi feito foi feito agora? Back to Athene. Vamos buscar o arquivo de krant Etnos, de Nasi. A guerra foi escrevendo a literatura sobre o servidor. Aqui estão os livrosos que estão assistindo, a equilibrada e Tomy. Eles são um pouco pequeno, mas eu acredito que vocês vão fazer o trabalho. E vocês vão dizer que vocês vão dizer? Eu vou dizer que vocês vão dizer que é 95. Grieken kregen quase nada a ler sobre a etnidade de serviço por serviços. Nós procuramos artigos sobre Grícse vendedores que a Serbiszezide voxam. O Grícse vendedor para vendedor é vrijwilliger. Ok, isso é 13 juli de 1995, um pouco depois de vendedores de Srebrenica. Aqui está, então, de Grícse vendedores, que devem ser esse pessoal, que foram fechados em Bosnia, o Grícse vendedor sobre Srebrenica. A foto é um arquivo, não está em qual, e é aqui é o Grícse vendedores com a rádio de Karadzic. Nós lemos que há um batalhão de mais de 100 Grícse vendedores em Bosnia. A total de 20 Grícse vendedores em Bosnia, um Batalhão de Srebrenica. Karadzic levou o primeiro o mesmo, elefou-se com os dois mesmos. Em casa e os記úntes, nós trouxens, um nome e telefônnumers de Grícse vendedores. E aqui é o com o número que está chamando, não existe. Veja o número que está chamando, ou consulta a direcção de enquadrão. E aqui é o com o com o número que está chamando, O telefone não deixou o número que você tem dial, ou consultou o diretor de inquire. O número que você tem dial, ou consultou o telefone fora do país. O telefone foi aberto de essas pessoas na rua. As pessoas adivariamiam, se juntavam a luta com os irmãos e tal tipo de coisa. No ponto, no ponto, não teve ninguém do Estado da Griega ou da Griega Justiça, porque é uma questão da Griega Justiça, tentou intervenir ou tentar arrestar as pessoas, não necessariamente porque eles têm cometido crimes, mas, pelo menos, para apresentar evidências sobre o que eles viram na Serbrenica. Eles fizeram parte nessa batalha. O que é igualmente facilita? Eu levanto o assunto repetidamente, e repetidamente eu recebi a resposta de forma formal, que eu menciono no meu livro, que não há Griega Justiça em Serbrenica, não temos informação, o assunto não nos preocupa. Mesmo hoje, quando eu apresento o assunto, eu recebo respostas como, não é nosso problema, não queremos saber sobre essa história. O que eu acho que é muito... Isso mostra uma desigualdade na parte das Griega Justiça de ajudar o Tribunal Internacional de Crimes em suas investigações. As pessoas dizem que o Tribunal não nos perguntou. não há se a responsabilidade. O que elas estão fazendo. Eu recebo para investigar o que seus próprios professores estão fazendo. O que você está fazendo? 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 Tenemos um encontroividades dental proceduresfeeds. Heróis do nome do? O conhecimento do mladic. Que é o meu davi do? em Caracic. A comunidade de Valcanias que se informe a única parte e apenas sobre o que aconteceu em que era dos Balcanias. Eu me senti uma unha de uma pessoa que começou a partir da comunidade e, sempre na minha vida, eu senti a necessidade de manter os que todos os outros estão. O que vocês estão fazendo? Dizem aqui fotos que fazem escakio com o Mladic. Os espalhantes do Srebreniciano, dizem na Europa. Isso não me apaixone. Eu, o Sra. Mladiciano, o Sra. Mladiciano, o conheci na época. O conheci bastante. O conheciam muitas vezes. Eu, se achar, a maioridade da minha vida, era para se concentrar em um ativar a vida para a Serbiana. Existem fotos, principalmente para o Srebreniciano. 7.000, dizem, pais, pais e pais, que se achar, por o Mladiciano e o Sra. Eu, não me apaixonei em um jeito. Eu não me senti a forma de ser considerada. Mas me perguntou como você pode estar com um tipo de escakio. Eu, quando eu estava com o Sra. Mladiciano, não me conheci nada, porque eu não me conheciam. Eu não me conheciam as categorias de Srebreniciano. Eu não me lembro de ser que eu não me lembro. Eu não acredito que são 7 mil mil reais em Crete, mas eu então, amados que eu sou, que eu acredito que não, não, não acredito que eles têm que fazer englíματα, mas não, não pode ser a rebe, não pode ser a rebe, para o que lê no Kosovo, e não pode ser a rebe, para as englímeras, para as englímeras de Krainas. Porque 400 de Sérvios excediou pela Krainas, e por isso o englímero, Nunca o Kroate ainda não foi aprofundado. O ministro Bladis estava no mapa, planejando o ataque na Srebrenica. Isso custa ele? Não. Ao contrário. Ele recebeu algumas das maiores de votos em Atenas. E perguntou o Raetsle do Muitleg. Obrigado. 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 com especiales em bancos de Grã-se bancos. Isso foi feita por um pesquisa do Tribunal de Joaquim Tribunal de Den Haag. Durante este período, muitas vezes, perguntaram sobre esses contos. Especialmente a presidência. E a Grã-se governador estava sempre desistindo que esses contos existiam. Nós falamos sobre 250 contos. Mesmo depois de mudança agora, na atual governo... os autoridades, eu não digo necessariamente os primeiros... mas os autoridades, o Estado, fizeram tudo em seu poder... para abastrar o Tribunal de War Crimes em suas investigações. Eles desistiam. Eu lembro que Del Ponte veio aqui, Carla Del Ponte, um pouco de vezes... para pressar as autoridades grãs para fazer algo sobre isso. Os jurídicos, que deveriam investigar, o famoso... disseram que eu não vou ser um detetive para Carla Del Ponte. Você pode imaginar qualquer outro país europeu onde um jurídico investigador... que deveria se comportar com tanto desigualdade contra o Tribunal de War Crimes. Para o Tribunal de War Crimes, nós temos um monte de perguntas para o Tribunal de War Crimes. Nós temos um monte de perguntas para a atual política... para o ministro do Tribunal de War Crimes, o ministro da Theodoros Pangolos. Em nosso entrevista para um entrevista, nós queremos falar sobre o ministro da Grícola... sobre a governança da Grícola, sobre a diversidade entre Grícola e o resto da Europa... e sobre a role de Grícola na Guerra do Júgo de War Crimes. Mas isso não foi para o ministro do anterior. Eu sou Ingeborg Beugel, da TV de Norte. Para os estudos, mas... Agora nós vamos para a nossa comissão parlamentar... sobre o drama sobre o drama em Srebrenica. Eu não gostaria de discutir da Yougoslavia, você sabe, eu aceito a minha convidência porque eu pensava que nós íamos falar da presidência greca. Você me falou da Yougoslavia, é uma questão interessante que a ocupado uma certa parte do meu passado, não é? Eu tento de esquecer como todos os homens de boa vontade, esquecer de esquecer as horribles coisas que se derrubam de um lado como do outro. E eu não quero falar disso, isso não me interessa mais. Se a gente não faz investigação, a gente nunca vai saber a verdade. No relatório LIOD, nós falamos, por exemplo, dos mercenários gregos, a política grega... Aléa e Yougoslavia fazer investigação, então eu não vou continuar com essa questão, se você me permitiu. Eu considero que as questões que eu apresento são um peito. Você me promete falar de outra coisa e você me fala de coisas que não me interessam absolutamente nada e que eu nunca acabei de dar uma entrevista. Uma parte muito central da cultura europeia é a capacidade de olhar para o passado seu passado. É muito central. Olha aqui, quando o Clinton chegou à Grécia, a primeira coisa que ele disse foi... Eu estou desculpado sobre o fato de que o meu país apoiou a militares gregos. E aí, nisso foi uma coisa doce de fazer. Eu não ouviu um político greco que mais abriu a que ele expõe seu sonho e desculpa para os bosniafes... Para as posições de que a Grécia desenvolveu durante esse período. E eu pedi os políticos, me confrontei com as perguntas, e mesmo os mais progressistas, mesmo os políticos que, em privado, dão 100% o direito, que a posição das políticos da Grécia fosse despecável, hoje não darei atender publicamente uma desculpa. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Você não vai encontrar um único político gregalista, que diria hoje coisas boas sobre Milosevic. Eles não iriam para ele. Eles não iriam para ele. Eles não iriam para ele. Eles não iriam para os crimes. Mas, pelo menos, você não vai ouvir coisas positivas. Você considera isso um passo em frente? Sim. Desde a perspectiva da Grécia. Não desde a perspectiva da Grécia, como o Danilo, a Holanda, etc. Mas desde a perspectiva da Grécia, é um grande passo em frente. Au revoir. Au revoir, Sr. Pangalos. ements. Teníamos uma teede. Próximos anos. Não, que aconteçam. Segura. Direito. Cinco amaros. Segura. Timento anno, desolvo. Edition. Ferrão. In asset biomass. Diário. É bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto